Acho que todo mundo já conheceu um gato meio preguiçoso, não se esforça muito. Tem uma vida que às vezes a gente até inveja o estilo de vida deles. Mas o que parece uma vida boa para a gente pode não ser uma vida realmente boa para o seu gato. O que ninguém fala é que um gato ser preguiçoso, mesmo parecendo que é uma questão de personalidade, não é só isso. Todo gato precisa fazer coisas de gato. Isso não só vai deixar a vida dele mais dinâmica e alinhada com a espécie, como também é um grande estímulo intelectual que é super importante para a saúde e qualidade de vida. Por isso hoje eu estou aqui para mostrar um conteúdo raro. Isso eu nunca vi na internet. É um lado que ninguém mostra sobre como realmente fazer bem para um gato que está meio preguiçoso. Quem convive com um gato sim e procura ajuda, normalmente acha muito conteúdo aqui na internet sobre enriquecimento ambiental. E a maioria desses conteúdos mostram só os animais superativos, já caçando, realmente colocando em prática todo o seu instinto natural. E eu concordo 100% que esses vídeos mostram um conceito importante e útil e que essa informação precisa ser difundida. Isso é fundamental para o bem-estar dos animais. Só que vai tudo bem e é tudo muito bonito até a hora que você vai tentar fazer a mesma coisa aí na sua casa. É exatamente nesse momento que os conteúdos da internet falham com você. Ver tudo dando certo gera expectativas erradas sobre esse processo com atividades bioapropriadas, que é o nome que a gente dá para enriquecimento ambiental. Dá a impressão de que o seu gato logo de cara vai interagir e se divertir horrores. Ou pior, ele pode fazer com que você nem tente oferecer algo parecido porque tem a absoluta certeza de que ele jamais vai tentar fazer nada disso. E para os que tentam também, podem perceber que o seu gato não se interessa ou abandona logo de cara a atividade. E tudo isso traz muita frustração, tanto para os tutores como para os animais. Ninguém tem sucesso nessa história. Já aconteceu? Comenta aí. O que a gente pode tirar alguma instrução aqui que vai ajudar no seu caso? E acontece porque nos vídeos de internet ninguém mostra as coisas dando errado. Ou como que as pessoas fazem para chegar até ali. A gente só vê o final da história com imagens lindas, tudo saindo como planejado. E aqui eu vou explicar como é possível chegar lá com vídeos de um caso real que eu estou atendendo. Mas se você espera ver grandes emoções, um gato fazendo coisa mirabolante, eu já aviso que não é isso. E eu vou mostrar como que o processo é, na verdade. Sendo consistente por certo tempo, fazendo pequenos ajustes ao longo do caminho. E a meta tem que ser o gato sentir que sempre tem sucesso. Ele nunca falha. Ele nunca desiste. E isso no começo vai depender muito mais de você do que dele. Então, para facilitar, anota esses dois pontos que você deve sempre ter em mente. O primeiro é nível de dificuldade. Entenda a dificuldade que seu gato consegue lidar atualmente. Ele precisa saber vencer dificuldades. Então, comece sempre fácil para ele se interessar. Ele vê prazer em ficar engajado nessa atividade. E aos poucos, depois, você dificulta. Segundo ponto. Coordenação motora. Aqui é sobre a habilidade dele em realizar alguma tarefa. E igual acontece com atletas, com músicos, artistas. Quanto mais exercitar, melhor ele fica. Então, também, a gente precisa partir do ponto que ele está bem enferrujado. Com as habilidades dele meio travadas ali. Então, com esses dois pontos em mente, enxerga o processo como ele é gradual. Vou mostrar aqui o caso da Tarsila. Que é essa gatinha que está passando por atendimento com a gente. E ela está trazendo de volta essa essência felina dela. Aqui, o exercício é um dos que mais são recomendados. Só que muitos animais acabam não aprendendo a fazer. Que é o rolinho de papel higiênico. A ideia é oferecer o alimento em um objeto diferente. Simples assim. E ver como que ela interage com isso. Normalmente, o que sugerem na internet é isso aqui. A foto do rolo é super difícil. É um real problema para um animal ter um alimento ali dentro e não fazer a mínima ideia de como ele faz para atirar. Ele só passa à vontade. Então, antes, a Tarsila nem imaginava que esse rolo poderia ser fonte de comida. Então, ela precisa sempre começar fácil. Com um rolinho assim, aberto. Com a ração espalhada em volta. Entender que ela tem que interagir com aquele objeto novo. Depois, ela passa a usar uma pata. É sempre a patinha esquerda. Talvez seja uma habilidade que ela consiga usar melhor um lado do corpo do que o outro. Ela fica meio hesitante, meio desconfiada. E a tutora ainda precisava estar sempre do lado para incentivar. Depois de uma semana sendo consistente com isso, olha como os movimentos já são mais certeiros. Ela dá uma patadinha com uma pata. Depois, ela inverte. Ela usa também a outra. Tem um momento aí que parece que ela vai desistir, mas ela volta e já dá uma patada muito mais certeira no rolinho. E, por enquanto, para ela, é esse o desafio. Que pode ser praticado também em outras atividades, como essa do vídeo. Ela usando essa habilidade da pata em um outro objeto, num outro momento. E depois de mais uma semana sendo consistente, olha que legal o relato da tutora. Ela já estava tirando toda a comida do rolinho, mesmo sozinha em casa. Então, por isso, nunca esqueça que o processo é o mais importante. A cada dia você estimular que o seu gato dê o melhor de si, dentro da realidade dele. Não é que esse tipo de exercício vai fazer bem para ele, só quando ele conseguir caçar, igual um animal selvagem, ou igual o vídeo que você viu na internet. O mais importante é ter uma vida vencendo desafios, mesmo que seja um desafio pequeno, quando comparado a outros, que outros animais conseguem fazer. Então, viver essa vida, uma rotina dinâmica, sentir que tem sucesso em tudo que se propõe a fazer. Seguindo assim, respeitando o tempo e habilidade atual do seu animal, que está num processo de aprender uma atividade nova, é o único jeito de você ter certeza que você está ajudando e não causando ainda mais estresse e frustração. Beleza? Tanto para ele quanto para você. Você já deve ter até ouvido dizer que o mais importante não é a velocidade, mas a direção certa. Então, o melhor que você pode fazer nunca é se comparar ao que você vê na internet e querer chegar lá o mais rápido possível. É dar o melhor de você que for possível pelo seu gato todos os dias. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Um abração aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.